Jesus fez muitos milagres, tantos que, se fossem escritos em um livro, não haveria como contê-los. Ora, mas os que estão registrados na Bíblia são aqueles milagres que transmitem mais do que o evento em si, mais do que o milagre que beneficiou os envolvidos na altura. Portanto, estes milagres beneficiam a nós com mensagens magníficas, ensinamentos magníficos que se transferem para a nossa vida hoje. Por exemplo, o primeiro milagre que Jesus fez, o primeiro milagre que ele realizou quando ele começou o seu ministério, que foi a transformação da água para o vinho. Ele foi convidado para estar neste casamento, nesta festa de casamento. E chegou lá para as tantas da festa que o vinho acabou. E os convidados, e como você pode imaginar, os anfitriões da festa, os convidados querendo o vinho e os anfitriões com aquela vergonha. Alcum problema, filho? O vinho. Acabou. Eu não sei o que aconteceu, eu devo ter calculado muito mal. Não podemos mandar todos embora. O que vamos fazer? Não se preocupe. Beberam todo o vinho, não tem como conseguir mais. O que pode fazer, minha amiga? Já volto. Se hoje em dia é vergonha, você imagine lá atrás. É uma vergonha, em qualquer época, você trazer convidados e não poder alimentá-los. Não poder ter ali algo para eles comerem, beberem. Então, a vergonha seria imensa. Uma vergonha social que iria correr a cidade inteira. Então, no final da festa, faltou o vinho. E já isso nos mostra, através deste primeiro milagre, uma verdade muito importante para a nossa vida. Que é quando nós olhamos para o futuro, olhamos para a frente. O passado a gente sabe que já foi, a gente não pode mudar. Mas daqui para frente. Quantas pessoas têm a sensação de que o vinho acabou na sua vida, ou está acabando? Aquela sensação de combustível chegando na reserva. E ela não tem como reabastecer. Não tem posto. Não tem dinheiro. E ela pensa, vai parar. O carro vai parar. Ela olha para o futuro do casamento dela e ela pensa assim, isso aqui não tem futuro. Isso aqui, com certeza, vai acabar na separação. Ela olha para o prognóstico médico a respeito da sua saúde, da sua doença. E ela já sabe, olha, é disso para pior. O médico diz que daqui eu só vou piorar. Não tem como melhorar. Não tem cura para isso. Então ela já se prevê sofrendo. Ela se prevê gemendo por causa da doença incurável que ela tem. E quantos no mundo não querem abreviar suas vidas exatamente para não passar o final delas gemendo em cima de uma cama? Quer dizer, a pessoa vê o fim da sua vida como algo caótico, catastrófico. Seja financeiro, familiar, saúde, espiritual. É aquela pessoa que ouve constantemente na sua mente. Acabou para você. Preste atenção, você que está me ouvindo aí. Você que está me acompanhando aí. Você que está me assistindo aí. Você ouve essas palavras na sua mente, nos seus ouvidos. O tempo todo acabou para você. Não tem mais jeito. Já foi. Já era. Acabou o teu casamento. Acabou a tua chance. Acabou. Você não tem mais futuro. Ninguém nunca mais vai te perdoar. Ninguém nunca mais vai te dar um emprego. Vai te dar uma chance. Olha o que você fez. Acabou para você. Esse milagre, o primeiro milagre do Senhor Jesus, mostra o contrário. Porque lá para as tantas, quando ninguém sabia o que fazer, não tinha o que fazer mais. Jesus manda que lhe tragam as talhas, as seis talhas cheias de água que estavam ali. A mãe de Jesus, presente à festa, diz para os serventes da festa, façam tudo o que ele vos disser. O que o Messias está fazendo ali? Ele pediu para encher as talhas de pedra usadas na purificação. É isso? Agora peguem as jarras, encham e as levem para o anfitrião. Mas, Senhor, não podemos oferecer água suja. Não temam. Enchem as jarras, como ele disse. Sim, Senhor. Vamos de pão. O que Jesus mandava, vocês façam. E Jesus, então, transformou a água, não em qualquer vinho. Não em qualquer vinho. Mas no melhor. O melhor vinho. De forma que o mestre Sala, os convidados, que provaram daquele melhor vinho, ficaram surpresos. Dizendo, vocês, vocês são demais. Vocês guardaram o melhor vinho para o final. O vinho do início já estava bom. E agora o final está melhor. O que é o final está melhor? É verdade mesmo que o vinho acabou? Não consigo acreditar em tamanho reveste. Com licença. Sirva o oficial do rei. Que alívio. Só podiam estar brincando. Estou impressionado. Todo homem põe primeiro o vinho bom. E depois que todos já beberam bastante, serve o inferior. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Do que você está falando? Fazia tempo que eu não experimentava uma preciosidade dessas. Ainda mais quando a festa já corre avançada. Rapaz, sirva-nos. É realmente muito bom. Mas de onde veio? Da Thalia. Não foi o que ele disse? Não é possível. Talvez seja. Temos vinho. Que povo é esse? Quer dizer, Jesus mudou a reputação daquela família. A família que estava prestes a ser envergonhada socialmente para toda a cidade. Se tornou honrada. Todos saíram dali maravilhados. Dizendo esse pessoal. Esse pessoal tem condições. Porque eles melhoraram o vinho no final da festa. Essa é a mensagem que Deus dá para você, meu amigo, minha amiga. Você não precisa terminar a festa envergonhado. Você não precisa terminar a sua vida no fracasso. Seu casamento não precisa fracassar. Sua saúde, a sua condição espiritual, moral, emocional. Você não precisa olhar para o seu futuro e enxergar o caos, o fim. Acabou para mim. Se você se mantiver na rota que você está, aí tudo bem. Realmente é isso que você vai ver e experimentar. Mas se você fizer o que a mãe de Jesus deu a ordem aos servos para fazerem. Então você também vai ter a sua água de vida transformada em vinho. Fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. Então se você, na sua condição, seja ela qual for agora. Se o seu vinho acabou. Se a vergonha está aí na sua cabeça. Se o seu rosto está envergonhado. Se não há futuro para você. Não há previsão de melhora. E o que você ouve na sua cabeça é somente. Acabou para você. Não tem mais jeito para você. Tome uma decisão. Tome uma decisão aí agora onde você está. Sim, preste atenção. Eu não estou falando palavras ao vento, não. Eu estou falando, eu estou propondo para você uma atitude, um desafio. Chegue agora para Deus. Fale para Ele. Fale para Ele com a sua boca. Não pense apenas, não. Fale para Ele. Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? O que eu devo fazer? Não só sobre essa situação que eu estou passando, não. Mas na vida. Até aqui, eu fiz o que eu achava melhor. Até aqui, eu vivi das minhas ideias. Da minha cabeça. O que vinha na minha cabeça, no meu coração, eu fazia. O que eu achava melhor, eu fazia. Se alguém falava, faça isso, eu fazia. E eu só me arrebentei. Mas a partir de agora, Jesus, eu tomo a decisão de fazer somente o que o Senhor disser. Não vai ser mais o que ninguém fala, o que eu acho, mas o que o Senhor disse. O que o Senhor quer que eu faça? Você vai procurar, você vai antenar, sintonizar a sua mente, os seus ouvidos espirituais à direção de Deus. E Ele vai falar com você. Vai falar com você como está falando agora. Vai falar com você quando você abrir a sua Bíblia para ler, para meditar. Quando você for à casa de Deus, Ele vai usar lá o servo dEle para falar com você. Ele vai falar, Ele vai te orientar. Mas você precisa ter ouvidos para ouvir e coragem para obedecer. E se você assim fizer, aquilo que era para ser a sua vergonha, será a sua maior honra. Será a razão da sua história de superação, do seu testemunho, da sua alegria. Sim, Ele faz isso. Foi o primeiro milagre que Ele fez. A transformação da água para o vinho. E Ele pode, ainda hoje, transformar a sua água de vida, essa vida aguada, sem cor, sem sabor, sem nada, no melhor vinho. E fazer todos se admirarem. E aí, quando alguém perguntar, o que houve com você? Como é que você deu essa volta por cima? Como é que aconteceu isso? Não bata no peito e diga que foi você, não. Dê a glória, a honra a quem ela pertence. Diga que foi Ele. E assim Ele vai ser glorificado na sua vida. E o seu testemunho vai ajudar outras pessoas, que também estão pensando que acabou para elas. Mas, com o seu testemunho, elas entenderão que terá sido apenas o começo. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!